Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim arrumar meu celular no tema da Slytherin, da Sonserina. Muita gente me pediu depois que eu fiz o vídeo de organizar meu celular no tema da Luna, que é a minha personagem favorita de Harry Potter, pra eu fazer, tipo, no tema da Sonserina, que eu até comentei que eu podia fazer caso vocês quisessem, e muita gente pediu, então hoje eu vim fazer esse vídeo. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, vamos começar. Ó, vocês podem ver que meu celular tá com os icons da Luna ainda, tanto aqui no meio da tela quanto aqui embaixo, porque eu não mudei nada desde a última vez que eu fiz isso, então, se vocês quiserem ver o primeiro vídeo, que é onde eu transformo o meu celular no tema da Luna, é só ir lá no primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Enfim, vamos agora para o tema da Slytherin. Ah, gente, e meu celular, ele não funciona aquele aplicativo Widget Smith, senão seria bem mais fácil, porque eu poderia colocar fotos, tipo, de... do Astérico e da Sonserina, essas coisas, mas não funciona. Então, eu simplesmente não uso nada daquele aplicativo, porque não abre no meu celular. Então, a gente vai fazer só com as coisas básicas mesmo, sem instalar nenhum aplicativo a mais, assim, para colocar o Widget. E é isso. Eu vou começar, então, entrando aqui no Pinterest, e daí eu vou pesquisar Slytherin Asterix. Ó, vocês podem ver que aparece um monte de coisa, tipo, do Astérico da casa, sabe? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou instalar algumas imagens aqui, e daí depois eu mostro para vocês. Ok, galera, eu já separei aqui algumas imagens. Então, para a gente mudar os icons dos aplicativos, eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo como é que faz, mas eu vou mostrar aqui também, caso alguém não saiba. Então, a gente vai vir aqui no aplicativo Shortcuts, que tem no iOS. Eu já tenho de todos os aplicativos da tela inicial, mas eu vou criar mais um, que é só para mostrar para vocês. Então, a gente vem nesse mais aqui em cima, vem em Add Action, daí vem aqui e seleciona Open App. Daí aqui a gente vem em Choose, e daí você escolhe o aplicativo que quer abrir. Vou pegar qualquer um aqui mesmo. Daí vem em Next, coloca aqui o nome do aplicativo, e Done. Pronto, agora a gente já vai ter o aplicativo aqui, que tipo, se você clicar, vai abrir ele. Para colocar na tela inicial é muito fácil, é só a gente clicar em cima dele aqui nos três pontinhos, vir nos três pontinhos de novo, e vir em Add to Home Screen. Daí aqui a gente seleciona esse bagulhete que tem aqui do lado, e vem em Choose Photo. Agora a gente vai pegar as fotos que vocês quiserem. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui. Você corta ele assim, e vem em Choose. Agora é só vir em Adicionário aqui em cima. Pronto, já tá aqui então o icon do aplicativo de vocês. Daí é só vocês clicarem que ele abre normal. Agora vem a missão de fazer isso com todos os aplicativos. Eu não vou fazer todos os de celular, né? Eu vou fazer só esses daqui da tela inicial. E mudar esses daqui de baixo também. É isso então. É basicamente isso então. E daí depois eu vou organizar meu celular melhor, porque tipo, as pastas já estão bagunçadas, essas coisas. Então galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários que eu vou ir respondendo. E é isso. Agora então vamos para a pior parte, que é de mexer todos os aplicativos e mudar o icon de todos. Então vamos para a pior parte. E aí Ainda não vamos para a pior parte. Legenda Adriana Zanotto Então galera eu já arrumei aqui, aqui embaixo eu coloquei algumas características da casa, de pessoas da casa E ficou bonitinho, sei lá, eu gostei Agora então eu vou, antes de trocar os wallpapers, eu vou mudar essas pastas aqui Pra algumas coisas diferentes, então primeiro eu vou mudar os emojis das pastas Que tava esse emoji de pudim por causa da luna E vou colocar um emoji de cobra, obviamente Já mudei os emojis, agora eu vou pegar alguns widgets do próprio iPhone E vou colocando na tela, tipo, que tem alguma coisa verde de afins Eu não sei na verdade o que que eu vou fazer com isso Porque fica meio difícil de arrumar o celular sem aquele aplicativo lá Mas é porque não funciona o meu celular e eu já tentei várias vezes de várias formas E agora então eu vou colocar os wallpapers Eu tô em dúvida ainda de qual que eu vou colocar porque eu separei alguns Então eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou colocar o celular, tipo, que tem alguma coisa verde de afins E agora eu vou colocar o celular, tipo, que tem alguma coisa verde de afins Eu vou deixar esse mesmo A qualidade dele não tá tão boa Mas pelo menos ele não fica me cegando E não fica, tipo, lotado de coisa na minha tela inicial Véi, eu achei que ficou muito bonitinho Olha isso Aqui não ficou tão legal Por motivos de não ter widgets nesse celular Mas enfim Mas essa parte aqui da frente eu gostei bastante Bom galera, então foi esse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo diferente do que eu normalmente faço E ele também não ficou tão comprido Porque não tem muita coisa pra mostrar Mas tinha muita gente me pedindo Então eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui no canal E é isso Tchau Tchau